Muito bem, o que desejam me falar? Estou muito nervosa com essa história do sumiço do vestido. Nesse caso, então, temos uma novidade. É mesmo? Que novidade é essa? A novidade é que não temos nenhuma novidade. Mas falando sério, vovó, temos revelações. Aquela pessoa que roubou o vestido está querendo bagunçar tudo. Ele telefonou dizendo que vai sabotar a festa. Ah, não. Era só o que faltava. Quem faria uma coisa dessas? É exatamente isso que estamos tentando descobrir. Mas não se preocupe, mamãe. O poderoso trolo está no caso. E aí, pessoal? Estão ansiosos para se divertir? É isso aí. Vamos nessa. Sinto muito, pessoal. Não posso deixar fazerem isso. Ora, não enchem. Vá beber água banta. E além disso, não sei como vão arranjar bebidas. Isso aqui é um casamento. Pois o Moac acabou de descobrir um esconderijo secreto. Pois é. A gente sempre pode contar com o bom e o velho Mo. Puxa, nem acredito que a Gisele Buxo vai na nossa banheira. E eu realizar o sonho de toda lésbica adulta. Ou seja, foder a Gisele Buxo. E você vai conseguir fazer isso mesmo? Pois saiba que tive as melhores mestres de sacanagem. Sempre assisto minhas duas mães fodendo todos os dias. Aprendi os truques. Assim que ver Gisele vou meter a boca na buceta dela. Nem vai perceber o que houve. Bem, aí está a sua oportunidade. Ela está atrás de você. O que houve, garota? Algum problema? Não se acanhe. Peça o que quiser. Sério mesmo? Posso pedir qualquer coisa? Dá a sua palavra de policial que vai fazer o que eu digo, seja lá o que for. Sim, qualquer coisa. Palavra de policial. Ótimo. Quero que a senhora me dê banho. Ah, não. Isso é sério mesmo? Olha aqui, eu não tomo banho há semanas. Estou fedendo. E você disse que ia me dar banho. Você prometeu. Bem, dê minha palavra de policial. Vou dar banho em você.